Bom dia, irmãos e queridos, nesta quinta-feira, dia 23 de fevereiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o livro do Deuteronômio, capítulo 30, versículos de 15 a 20. Diante de ti estão a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. O relacionamento com Deus é uma questão de vida ou de morte. Se você o deixa de lado, você morrerá. Se você escancarar as portas para Deus, um rio de vida e felicidade invadirá você também. Eu preciso ter consciência que quanto mais me afasto de Deus, tanto mais a minha vida virará de ponta-cabeça e nada dará certo. Pelo contrário, se obedecermos, seguirmos a Deus, guardando a sua palavra, viveremos na bênção, nos multiplicaremos e tomaremos posse da terra prometida. Do livro do Deuteronômio Toma hoje o céu e a terra como testemunhas contra vós, tu que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e teus descendentes, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te a Ele. Pois Ele é a tua vida e prolonga os teus dias, a fim de que habites na terra que o Senhor jurou dar aos teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Palavra do Senhor Graças a Deus Vem, que hoje ponho diante de ti a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. Se obedeceres aos preceitos do Senhor teu Deus, viverás e te multiplicarás. Se, porém, o teu coração se desviar, certamente perecerás. Não viverá muito tempo na terra onde você está para entrar. Parece ouvir novamente as palavras do livro do Eclesiástico que meditamos desde dias atrás. Diante de ti, Ele colocou o fogo e a água, para o que quiseres pode estender a mão. Diante do homem estão a vida e a morte, o bem e o mal. O ser humano receberá aquilo que preferir. Irmãos, nem sempre estamos conscientes das consequências terríveis das nossas escolhas. Acontece frequentemente de agir com superficialidade, arrastados pelo embalo ou pelos instintos placerosos do momento, sem medir as consequências. Mas a hora de chorar os nossos erros vai chegar para todos, sobretudo para quem vive no mundo da lua, das farras, das baladas. Sempre chega o momento em que nós nos encontramos sozinhos, como um filho pródigo, dentro do chiqueiro dos porcos, famintos e sem perspectiva nenhuma, sem amigo nenhum. Completamente sozinhos e perdidos. Vale a pena pensar nas consequências que pode ter uma balada, uma noite de loucura. Bem sabem as moças que se encontraram grávidas, sem saber o que aconteceu no dia anterior ou aquelas que foram violentadas bêbadas. Se você entra numa jaula onde se encontra uma onça, não se queixe se ela pula em cima de você e te destroça. Quantas mães solteiras tem nesse mundo? Será que o filho não teria gostado de ter um bom pai? Um minuto de loucura pode valer uma vida de sofrimentos. Se uma pessoa soubesse aonde ele leva aquela primeira pedra de craque que ele quer experimentar por curiosidade, sem dúvida ele não se atreveria a chegar nem perto. Mas depois das primeiras, é tarde demais. Irmãos, a superficialidade e a imprudência matam mais do que a espada. Tem até um funk, chamado ilusão, que alerta contra o craque e diz que a Cracolândia está cheia de curiosos, que não mediram o perigo e acabaram caindo neste inferno que não deixa ninguém escapar. Se até o mundo nos alerta, por que nós cristãos deveríamos viver anestesiados, cambaleando neste mundo louco? Por isso a leitura que hoje meditamos é tão clara e forte. Vê que eu hoje te proponho a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. Se obedeceres aos preceitos do Senhor teu Deus, que eu hoje te ordeno, amando ao Senhor teu Deus, viverás e te multiplicarás. Se, porém, o teu coração se desviar e não quiseres escutar, eu vos anuncio hoje que certamente morrerás. Não se trata de vingança de Deus, mas do fato que a palavra de Deus é o único caminho possível. Todos os testantes são campos minados, onde se você pisar, você explode e fica estraçalhado. A lei do Senhor te salva, porque é como aqui o mapa do tesouro, que é a tua salvação. O diário espiritual que todo dia você faz, te salva o dia inteiro, se você o viver com fé. Seria loucura procurar o tesouro sem ter o mapa. Da mesma forma, seria loucura querer se salvar sem ter o mapa da salvação, que te diz onde estão as minas explosivas e mortais. Te alerta para você ficar longe delas, ficar no seguro caminho do bem. Do labirinto da vida só podemos sair vivos se tivermos um mapa. E esse mapa é a palavra de Deus. Sim, irmãos, a palavra de Deus, que todo dia meditamos e tentamos viver. Este é o mapa da nossa salvação. Por isso, quem não obedece a palavra, que não quer nem ouvir a palavra de Deus, vai em direção de uma terrível catarata e precipitará no abismo, espatifando-se e estraçalhando-se nas rochas do fundo. O único modo de viver livres e felizes é buscando a palavra de Deus, sendo sedentos da palavra de Deus, sendo atentos aos mínimos detalhes deste mapa do tesouro, que é o Santo Evangelho. Esta escuta viva da palavra é sempre muito concreta. Se obedeceres aos preceitos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, amando ao Senhor teu Deus, seguindo os seus caminhos e guardando os seus mandamentos, viverás. Jesus indica, entre os piores pecados, a falta de juízo. Assim ele diz, Quem vive a vida como uma aventura sem responsabilidade, não terá vida longa, porque a vida não perdoa. Vocês lembram daquele famoso ditado, Deus perdoa sempre o homem, às vezes, a natureza, nunca? Quem brinca com a natureza será ceifado. Tente você brincar com uma onça, tente acarressar um cascavel, tente abraçar um leão selvagem, e depois não se queixe se ele te destroça e te devora. Assim acontece com quem abraça a vida louca. Ninguém mostra as consequências das drogas e do álcool, mas quantos na missão Belém, sobretudo doentes, poderiam testemunhar a tragédia de brincar com as drogas, com o sexo desregrado? Você encontra muitos traficantes, mas poucos que te estendem a mão quando você está caído na sarjeta, sem força, cheio de cocô e urinas? Sobre isso ninguém fala quando te vende as drogas e os prazeres fáceis. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e teus descendentes, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz, e apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e prolonga os teus dias. Não basta aceitar com a mente, é necessário amar a lei do Senhor com o coração, apegando-nos a Deus e, sobretudo, praticar essa lei, seguir seus mandamentos, ou seja, colocar em prática tudo o que esse mapa do tesouro nos pede para fazer. Essa palavra nos sugere algo muito prático também, renunciar aos nossos ídolos. bem sabemos o que significa ídolos para a Bíblia, tudo o que nós colocamos no lugar de Deus. Por exemplo, quando nos deixamos arrastar por uma música estúpida do mundão, cheia de baixarias, estamos colocando essa música no lugar de Deus, como, por exemplo, um baixo funk. E as consequências virão. Ou quando abrimos os sites pornográficos mais do que a Bíblia Sagrada, estamos trocando nosso Deus. A morte virá. Ídolo pode ser buscar o dinheiro mais que a Deus, buscar as más amizades mais que a Deus, buscar os fugazes prazeres do mundo mais que a Deus. Tudo isso pede uma inversão total de marcha, uma conversão contínua. Precisamos renovar a nossa escolha de Deus todo dia, toda hora, para sermos felizes de verdade e para sempre. Cuidado! Não se deixe embalar pelo demônio da morte doce, que te leva ao cemitério, com as cariças das drogas, das redes sociais, das músicas. Ele te pega, te joga e te larga no fogo eterno da tristeza e da depressão, onde não existe possibilidade de suicídio, porque você está morto para sempre. Deus nos livre do demônio da morte doce. Aprenda a fazer suas escolhas de maneira consciente, livre e clara. Essa palavra é um maravilhoso antídoto que nos liberta do mal inconsciente e nos salva. Depois de ter vasculhado um pouco esta maravilhosa palavra, vamos ler novamente o texto completo para interiorizá-lo profundamente e escutar o que Deus quer nos dizer com isso. Moisés falou ao povo dizendo, Vê que hoje te proponho a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. Se obedeceres aos preceitos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, amando ao Senhor teu Deus, seguindo seus caminhos e guardando seus mandamentos, suas leis e seus decretos, viverás e te multiplicarás. E o Senhor Deus te abençoará na terra em que vais entrar para possuí-la. Se, porém, o teu coração se desviar e não quiseres escutar e se, deixando-te levar pelo erro, adorares Deus e se estranhe a seus servires, eu vos anuncio hoje que certamente perecereis. não vivereis muito tempo na terra onde eis de entrar, depois de atravessar o Jordão para ocupá-la. Tomo hoje o céu e a terra como testemunhas contra vós, tu que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e teus descendentes, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te a ele. Pois ele é a tua vida e prolonga os teus dias, a fim de que habites na terra que o Senhor jurou dar aos teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Podemos, nesse minuto de silêncio, nos colocar diante dessa palavra, sublinhar e anotar as frases que mais nos tocam, ouvir o que Deus quer nos dizer. Amém. 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 Estamos prontos agora para escolher o nosso propósito que nos ajude a tomar decididamente o caminho de Deus, sem ficar em cima do muro. Música Música Vamos dedicar mais um minuto para refletir em como colocaremos em prática esse nosso propósito. Música 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 Escolha a vida. Paz e alegria a todos. Música 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 Música